Boa noite, colegas, que ainda não tive a oportunidade de transmitir. A Comissão de Acompanhamento do Código dos Contratos Públicos vem trabalhando, enfim, na análise dos temas da contratação pública e na aplica, vem acompanhando a aplicação do Código dos Contratos Públicos desde, obviamente, que o Código entrou em vigor. Estas alterações que a Comissão de Acompanhamento, presidida pelo INSI, irá propor ao Ministério são quase exclusivamente decorrentes, enfim, do Conselho que foi dado pela Troika para alterar o Código dos Contratos Públicos. E por isso, sem embargo, de estar a ser preparada, enfim, outras alterações que a prática aconselha que se introduzam no Código, sendo certo que o Código, como sabe, é um Código complexo, é um Código que nunca foi consensual, que tem trazido problemas de aplicação, até pela sua complexidade. E, portanto, as alterações, as outras alterações que são feitas, terão de ser mais amplamente discutidas. Estas não houve tempo para as discutir, porque são impostas. E, portanto, pode efetivamente haver a introdução de algumas, enfim, alterações que também não sejam pacíficas, eu parece-me que elas, de alguma forma, dentro da medida do possível, vêm melhorar a aplicação do Código. O Memorando de Entendimento tem uma parte só dedicada à contratação pública. E é nestes pontos de 7.22 a 7.29 que estão contidas os conselhos, não gosto de dizer imposição, os conselhos que a Troika dá para a alteração do Código dos Contratos Públicos. A primeira alteração que, efetivamente, haverá lugar, terá que ver depois com as fundações públicas, porque eram organismos de direito público que estavam excepcionados à aplicação do Código, mas já lá iremos. De arrasto nas fundações públicas irão outros organismos que também estavam excepcionados e que passam a ser abrangidos pelo Código. Portanto, teremos aqui uma área de intervenção e de aconselhamento nosso. Obviamente, quanto mais entidades públicas estiverem abrangidas pelo Código, mais elas terão que recorrer, enfim, à nossa assessoria para, efetivamente, aplicar um Código complexo. Aqui, o 723 prevê-se a abolição, a supressão de todas as intenções especiais, permanentes ou temporárias, que permitam a adjudicação direta de contratos de montante inferior aos limiares comunitários. Está a Troika a referir-se aos sistemáticos, às sistemáticas sessões na forma de ajustes, de permissão de ajustes diretos, que o Ministério, o Governo, neste caso, vai concedendo, através de, ou do próprio lei do orçamento, ou de diplomas avulso, que vai conferindo exceções, determinadas entidades públicas, organismos de direitos públicos, podem ir praticando na aplicação, portanto, fugindo da aplicação do Código, até ao limiar comunitário. Como sabe, o limiar comunitário de contratação para o concurso público é de 4.845.000, e de 193.000 euros, isto para as obras públicas, de 193.000 euros para os serviços. E, portanto, o que acontece é que verifica-se, a miúde, que há exceções, que até ao limiar comunitário, o Governo vem retirando da aplicação, aqui, do Código de Contratação Pública. E o que tem gerado, por exemplo, queixas dos municípios, é dizer, mas, afinal, este Código é para as câmaras, ou é também para o Estado, porque o Estado vai-se auto-excepcionando. Outra das situações, esta, desde o início, desde o início, nós sabemos que nunca foi consensual o regime dos erros e omissões. Nunca. Foi, tem sido, desde o início, desde, desde, estava o Código a ser decidido, a ser discutido nos seus anos de projetos, e já se discutiam os erros e omissões. O Código não é pacífico quanto há ao conceito de erro e omissão, e, sobretudo, ao atirar para cima dos contratados, a supressão, o custo da supressão dos erros e omissões. E, portanto, não por estas razões, mas por outras, que já vamos ver quais, a Troika entendeu que o esquema, portanto, o esquema jurídico engendrado pelo, o esquema do bom sentido engendrado pelo legislador português, não, não respeitava a diretiva comunitária. E não respeita, efetivamente, a minha opinião, não respeita. Não respeita. Sempre, sempre o manifestei. Implementar medidas adequadas para resolver os problemas atualmente existentes, não respeita a adjudicação direta. Portanto, mais uma vez, a situação do ajuste direto. Continuando, é uma reivindicação do Tribunal de Contas, adotar medidas para tornar os administradores e as entidades juridicantes financeiramente responsáveis pela falta de cumprimento das regras da contratação pública. É uma recomendação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um relatório muito interessante de março, de 2010. Um relatório muito interessante, muito completo, sobre as auditorias, o resultado da fiscalização concomitante, em que o Tribunal faz, enfim, uma análise dos processos e dos motivos e das situações que justificaram a não atribuição, ou que não justificam a atribuição do visto prévio, e depois do próprio visto aos contratos adicionais. É um relatório muito interessante. Aliás, o Tribunal de Contas, nesse relatório, vem dizer que, dos trabalhos adicionais, dos trabalhos adicionais, que ele diz que são de três tipos. Os trabalhos a mais, que nós conhecemos, gerados na circunstância, tendo por origem a circunstância imprevista, os trabalhos de suprimento de erros e omissões, e as modificações do contrato por vontade de dono de obra. Destes três tipos de trabalhos adicionais, portanto, cabem no mesmo chapéu, na mesma denominação de trabalhos adicionais, como lhe chama o Tribunal de Contas, 20% são trabalhos a mais, verdadeiros trabalhos a mais, portanto, merecedores de visto. 30% são suprimento de erros e omissões, e portanto, sem circunstância imprevista que as origine, ou que as justifique. E 50% são erros e omissões, e 30% são modificações subjetivas do contrato, por vontade do dono de obra, sem qualquer justificação, e portanto, sem possibilidade de serem, dessa despesa ser visada pelo Tribunal de Contas. Asegurar auditorias, também no Tribunal de Contas, atualizar o portal da contratação pública, com base na resolução 17 de 2010 da Assembleia da República, de 1 de março. Esta resolução, não sei se os colegas, vale a pena consultar esta resolução, porque ela propõe que o portal GOV, o portal da contratação pública, recomenda-se que passe a ter funcionalidades, no sentido de permitir que um cidadão, uma empresa, possa pesquisar por entidade adjudicante, os contratos celebrados por cada entidade adjudicante, por adjudicatário, portanto, se eu quiser saber, aqui a empresa do meu concorrente, quantos contratos estevam adjudicados em determinada Câmara, eu devo conseguir, deve-me ser permitido saber, ter acesso a essa informação, e portanto, é isto que diz a resolução 17 de 2010, e é isto que a Troika impõe, até o final do quarto trimestre, até o final deste ano. E depois a modificação deste, do número 7, 8 e 9 do artigo 42 do Código dos Contratos Públicos, tem a ver com os projetos de investigação e desenvolvimento, sobretudo por uma razão, é que às vezes nós não sabemos fazer as coisas, resolvemos meter isto no Código dos Contratos Públicos, e viemos dizer que os projetos tinham de ser desenvolvidos em território nacional, é para estar-se mesmo a ver o que é que a Comissão vai dizer, e o que é que a Troika diz, não é? Isto não pode ser um exclusivo para ser desenvolvido em território nacional, porque território nacional é o território da União Europeia neste momento, e portanto não pode ser desenvolvido, não pode ser obrigatoriamente desenvolvido em território nacional. Primeira alteração, e portanto isto com a ressalva de ser aquilo que está, aquilo que vai ser proposto pelo INSI, tendo em conta os trabalhos da Comissão da Companhia, é aquilo que vai ser proposto pelo INSI ao Governo, portanto haverá, digamos que, aqui uma certeza, uma quase certeza, 80 e tal por cento destas serem as alterações que irão ser introduzidas até final deste ano, a primeira tem a ver aqui com as fundações públicas que estavam excepcionadas da aplicação do Código, e portanto essa excepção vai ter que desaparecer, portanto as fundações públicas passam a estar abrangidas pelo Código. Outra situação, a talho de foice e por arrasto das fundações, porque o documento da Troika, o Morando de Entendimento, não fala dos hospitais EPEs, mas entendeu o INSI, eventualmente, por, até como caixa de ressonância do próprio Governo, ou do próprio Ministério em causa, incluir os EPEs no Código dos Contratos de Clube, eles estavam excluídos da parte segunda, da aplicação da parte segunda, ou seja, estavam excluídos da aplicação dos procedimentos obrigatórios que levam à contratação, à escolha do adjudicatário. Portanto, passam a estar abrangidos pelo Código, já a partir, eventualmente, de Janeiro, ou coisa parecida, depende depois agora da vacância e o Leiris. O ajuste direto é uma das matérias que vai ser alterada. As diretivas, efetivamente, não dizem nada sobre o ajuste direto. As diretivas só estabelecem os limiares a partir dos quais têm de ser lançados os concursos públicos e têm de ser publicados no Jornal Oficial da União Europeia os concursos públicos, os concursos limitados, as formas, no fundo, concorrentes e mais transparentes que existem de contratação pública. Efetivamente, nada é dito nas diretivas sobre isto. E, portanto, é uma situação que é deixada ao livre arbítrio, à discricionalidade, se quisermos, de cada Estado-membro que escolhe, enfim, os limites que entender mais convenientes para os ajustes diretos tendo em conta sempre os princípios da contratação pública que se aplicam da diretiva. Porque se aplicam independentemente do limiar, que é o da concorrência e o da transparência. E, portanto, o que nós temos atualmente são, no caso, as empreitadas de obras públicas, são 150 mil euros para o ajuste direto com base no valor. Já sabemos que há outros ajustes diretos que têm por base outros motivos, os chamados critérios materiais, ajustes diretos com base no critério material, que não têm limites de valor. Mas, portanto, o ajuste direto sem necessidade de convidar a não ser uma única entidade, portanto, não há obrigatoriedade de convidar mais do que uma entidade. Podem ser convidadas 3, 4, 5. Obviamente, ficaremos espantados se forem convidadas vindo, porque não fará muito sentido, o ajuste direto pretende ser um procedimento que, em detrimento da concorrência, pretende ser célebre, e, portanto, foi escolhido pelo alojador português, não sei bem com base em critério, mas foi escolhido este 150 mil para as empreitadas. Só que, só que, isto é para a contratação quando a entidade adjudicante é, como sabem, o setor tradicional do Estado. Artigo 2º, número 1. O Estado, as regiões autónomas, as autarquias, os institutos públicos, as fundações, as associações públicas, como a Ordem dos Advogados, por exemplo, estão abrangidas, são o setor público tradicional, digo que sim, e essas estão sujeitas aqui a este limite. Mas, depois, há algumas entidades que são as que estão previstas no número 2 do artigo 2º, do mesmo artigo 2º, são os chamados, os ditos organismos de direito público, que é sobretudo o setor empresarial do Estado, o setor empresarial autárquico, o setor empresarial das regiões autónomas, das EPEs, essas, a contratação pública em matéria empreitada é este limite, tem este limite. Não se sabe também bem porquê. E, portanto, temos autarquias a contratar obras por 150 mil e depois empresas EPEs a contratar por 1 milhão em ajuste direto sem necessidade de convite a mais documentidade. só com aquele limite do cumular que é previsto depois no artigo 113, que não permite ultrapassar determinados valores no ajuste direto. Este limite vai ser apelido. Este limite desaparece. Ou seja, passa a ficar só este limite como limite, único limite para a contratação com base em ajuste direto por valor, com base no critério do valor. O mesmo se diga o mesmo se diga aqui para os serviços. Os serviços, como sabem, têm o limite máximo de 75 mil, têm um limite que está para os tais organismos de direito público que está na linha B do artigo 7º da diretiva. Este limite é neste momento já foi 206 mil euros, neste momento é 193 mil euros, se não me engano, e este limite de 193 mil euros vai ser também suprimido e passa então o limite, seja para o setor tradicional do Estado, seja para os organismos de direito público, passa a ser, passa a ter um limite de contratação por ajuste direto, critério do valor de 75 mil euros. Como sabem, o número 4 do mesmo artigo 20, para a contratação de um serviço em particular que é a aquisição de planos de projetos ou de criações conceptuais no mínimo da arquitetura ou da engenharia, tem um limite específico, um limite próprio, que é que são 25 mil euros. Ou seja, a partir dos 25 mil euros, entende-se que quem queira contratar planos de arquitetura ou de engenharia, então tem que lançar um procedimento mais concorrencial, designadamente o concurso público ou o concurso com prévia qualificação. Isto foi, embora algumas ordens em tempos tenham dito que tenham se virado para os advogados e tenham dito bem, para vocês arranjaram 75 mil, para nós, 25. É pura desinformação, colegas, porque quem pediu os 25 foi a ordem dos arquitetos. Foi a ordem dos arquitetos que pediu os 25 mil. E, portanto, é com o protesto da ordem dos arquitetos que este número 4 vai ser revogado. Porque, entende-se, não há nenhuma especificidade que justifique que fique um limite especial para a contratação de planos de aquisição, planos e projetos de arquitetura e de engenharia. E, portanto, este limite desaparece e ficará o limite geral dos 75. não sei se os colegas têm algum cliente que tenha o seu negócio nos serviços de informática, desenvolvimento de software, manutenção, assistência técnica. É porque esta exceção de ajuste direto, já não com base no valor, mas com critério material, vai desaparecer. A história disto é que entendeu-se que, como em vários orçamentos, sistematicamente vinha uma exceção que permitia ao Estado contratar, fugir ao 197, que antes previa a contratação de serviços, então entendeu-se meter isto no Código dos Contratos Públicos. Só que, olhando para esta exceção, enquanto as outras exceções do critério material, nós olhamos e pensamos, bem, há aqui algum motivo de urgência, há algum motivo emponderado, há algum imprevisto que leva a que justifique uma urgência na contratação. Quer dizer, aqui, olhando para este tipo de serviços, se calhar não se justifica que possam ser celebrados contratos até 193 mil euros com recurso só ao ajuste direto sem lançar procedimento concorrencial. E, portanto, esta linha F do número 1 do artigo 24 tem os dias, os dias mesmo contados e os dias são no máximo até ao final do ano. Portanto, tendo os colegas, alguém, enfim, no vosso universo de clientela, algumas empresas de software poderão já propor que comecem a estudar convosco as normas da contratação pública no Código dos Contratos Públicos. Cadeiro de Encargos. é os tais projetos de desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, os projetos de ID. Entendo, eu lejador português, que em contratos de valor superior a 25 milhões, pelo menos 1% devia ser investido aqui em Portugal, no nosso território, para processo de ID ligado ao objeto do contrato. Acontece que a Troika entende que isto não pode ser assim. Não pode ser em território nacional e entende que não faz sentido estar a exigir a um concorrente que vai executar, se compromete a executar determinadas prestações, que faça um projeto de investigação e desenvolvimento porque isto não faz propriamente parte do objeto do contrato. E, portanto, é, digamos, um encargo que impende sobre o concorrente que não trai interesse nenhum neste projeto de investigação e desenvolvimento e que mais? É que depois, como se sabe, vai ter que o fazer, vai pôr o preço por cima do... vai pôr o preço no contrato. E, portanto, vai acumular ao seu preço mais 250 mil euros. E, portanto, enfim, o INC entendeu aqui que o Código dos Contratos não será o melhor diploma para ter esta previsão e, eventualmente, isto aparecerá em decreto-lei ou coisa parecida, mas vai sair do Código. os elementos de solução de obra. Agora, o caderno de encargos. Agora, programa de... projeto de execução. para uma compreensão... Ah, exatamente. Nós temos aqui esta alteração prente-se com a revisão de projeto. O Código, no seu preâmbulo, diz-nos que privilegia-se a revisão de projeto. E, depois, efetivamente, nós conhecemos a portaria 701H que contém as instruções para a elaboração de projetos e, de facto, é uma portaria densíssima. Densíssima. As instruções são, de facto, vazadas em cento e muito... cento e oitenta e tal artigos... É uma coisa extensíssima. Em que, por obra, por categoria de obra, diz quais as fases que o projeto tem necessariamente que percorrer. E, portanto, havia esta... Há esta rigor que se propala para o projeto. Acontece que, depois, temos o esquema do suprimento de erros e omissões e, efetivamente, começaram os nossos clientes a ver, eventualmente, entidades adjudicatárias que quem suportava o mau projeto porque fazer leis não chega, é preciso que as pessoas depois as cumpram e, então, se não há consequência para o incumprimento, as pessoas não as cumprem. E, neste caso, as entidades adjudicantes fazem, contratam projetos que querem gastar pouco dinheiro. E, portanto, sabendo que quem suporta os erros e omissões do projeto são os adjudicatários, porquê fazer um bom projeto? E esta foi logo uma das críticas que foi feita no início do Código e que foi precisamente esta. Porquê investir no projeto dizendo que o projeto tem que ser rigoroso, edificou-se o edifício Portaria 701H, mas, depois, qual é a consequência para a entidade adjudicante que não cumpra as exigências de projeto? Bem, a consequência é que o empreiteiro ou o prestador de serviços irá ter que suportar os erros e omissões. E, então, o que se pensou ao nível da Comissão de Acompanhamento foi, quando se lê aqui como obra a executar-se uma complexidade relevante ou quando seja utilizado métodos técnicos ou materiais de construção inovadores, recorreu-se, é obrigatória, é obrigatória a revisão de projeto, quando se recorre a conceitos deste género, conceitos manifestamente indeterminados, o que conseguimos é que isto não haja revisão de projeto em projeto, em obra absolutamente nenhuma. Quando a obra a executar-se uma complexidade relevante, obviamente, a idade adjudicante vai entender que a obra nunca assume complexidade relevante, que os métodos construtivos não são inovadores e, portanto, não tem nada que encarecer a fase de projeto com a contratação de revisão de projeto. Pois bem, o que se vem aqui dizer é que, precisamente, vem-se alterar este número 2 do artigo 43 para se dizer que a revisão de projeto passa a ser obrigatória em obras que exijam Alvará de classe 3 ou superior. De classe 3 ou superior.